Olá, oitavo ano, espero que vocês estejam bem. Como é que vocês estão aí? Estão aguardando a nossa próxima aula da próxima semana de 8 a 12? Eu vim aqui para convidar vocês, vocês não podem perder aí. A aula que vai acontecer na segunda-feira vai ser Ciência do Celular, Bateria e Carga. Não percam essa aula da habilidade EF08CI18. E essa mesma habilidade vai servir também para a nossa aula de sexta-feira, que vai ser Ciência do Celular, Tela Sensível ao Toque. Um curso aí de celular, vamos ver essas implicações que tem com a ciência. Espero que vocês não percam. É muito importante a sua participação. E por falar em participação, eu vou contar aqui com a mediação do professor Edjoel nessas duas aulas, né Edjoel? Isso aí. E eu conto com a presença de todos. Estarei lá no chat, aguardando a interação com você, estudante, com seu responsável, também com nossos queridos professores. Não percam as aulas de Ciências do professor Magno.